Algum problema? Eu não quero fazer isso de novo, Tommy Ela disse, seja homem Então, vira homem, porra Quem tá no toque é ele De Dinescau De Dinescau Mas você não está 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 O que é isso? sabotage Isolio, e-mailah my allesseght macabre E aí 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 Quem tá falando? É o Paulinho Que Paulinho? Paulinho é louco Você é muito linda, sabia? Eu? Obrigada E aí A novinha tá doidona A novinha tá de mãe Mário que ela quer Tchais ela quer tchais E aí Sabe o que ela quer Tchais ela quer tchais 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 Quem tá no toque é ele, DJ Nescau A novinha tá doidona, a novinha tá demais Sabe o que ela quer, tchais ela quer tchais Sabe o que ela quer, tchais ela quer tchais Quem tá no toque é ele, DJ Nescau A novinha tá doidona, a novinha tá demais Maru o que ela quer, tchais ela quer tchais Eu tô palindo louco e sai na vinha tá demais Tchais ela quer tchais, Tchais ela quer tchais Eu tô palindo louco e sai na vinha tá demais Quem tá no toque é ele, o DJ Nescau DJ Nescau